Vamos resolver a inequação em ordem a C e apresentar a solução numa reta numérica. Temos menos 5C menor ou igual a 15. Deste modo, menos 5C é menor ou igual a 15. Escrevi os números um pouco maiores para perceberem bem. A melhor forma de resolver em ordem a C é isolar o C aqui do lado esquerdo. Agora está a ser multiplicado por menos 5. Portanto, a melhor forma de isolar o C do lado esquerdo é multiplicar ambos os lados desta equação pelo inverso de menos 5, ou seja, menos 1 quinto. Vamos, então, multiplicar menos 1 quinto por menos 5C. Também vamos querer multiplicar 15 por menos 1 quinto. Vou multiplicar ambos os lados da inequação pelo inverso de menos 5, pois isso anula o menos 5 do lado esquerdo e fica apenas o C. Não escrevi aqui o sinal da desigualdade, pois não nos podemos esquecer que se multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados de uma inequação por um número negativo, temos de trocar o sinal da inequação. É o que estamos a fazer aqui. Multiplicar ambos os lados por menos 1 quinto, que é equivalente a dividir os dois lados por menos 5. Vamos, então, tornar o sinal menor ou igual num maior ou igual. Agora podemos continuar com a resolução em ordem a C. Então, menos 1 quinto a multiplicar por menos 5 é igual a 1. Deste modo, do lado esquerdo será C, que é maior ou igual a 15, a multiplicar por menos 1 quinto, que é o mesmo que 15 a dividir por menos 5, e obtemos menos 3. Portanto, a nossa solução é C maior ou igual a menos 3. Vamos desenhar uma reta numérica com a solução. Então, esta é a minha reta numérica. Vamos marcar o 0, menos 1, menos 2, menos 3, e à direita do 0 marcamos o 1 e o 2. Então, C é maior ou igual a menos 3. Portanto, pode ser igual a menos 3, por isso vamos fazer um círculo a cheio por cima dele. Vamos até pôr-lhe uma cor diferente. De seguida, vamos assinalar uma semirreta da mesma cor e os outros números maiores do que menos 3. Todos estes números ficarão pintados a verde na semirreta. Podem verificar se esta é a solução da inequação original. Basta escolher um número que saibam que funcionará. Por exemplo, o 0 deve funcionar. O 0 é um dos números que pintámos de verde. Menos 5 a multiplicar por 0 é 0. Pode ser menor ou igual a 15. É menor do que 15. E agora? Agora, bem, agora vamos tentar um número que esteja fora da zona verde, que não tenha colocado aqui. Posso aumentar a reta numérica nesta direção. Poderíamos ter aqui um menos 4. O menos 4 não está na solução. Vamos, então, verificar que o menos 4 não vai funcionar. Menos 4 a multiplicar por menos 5 é igual a mais 20. Logo, é maior e não menor ou igual a 15. Ainda bem que não incluímos o menos 4. Assim sendo, esta é a nossa solução. A nossa solução representada na reta numérica. E concluímos assim o exercício. Bom trabalho. Bom trabalho.